E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. O ofício brigar pela posição com o Felipe Melo que é volante de origem. É super normal, o professor optou pela recuada dele, entendeu que seria melhor para ele, para o time. E ele é um jogador experiente, tem feito bons jogos, vocês têm visto também. Então a gente está ali aberto para disputa, sempre na lealdade, ninguém querendo passar por cima de ninguém. Acho que todo mundo conquista seu espaço com o trabalho e vai ser assim sempre. A partir do momento que eu estiver jogando, tenho certeza que ele vai estar torcendo por mim. E assim é recíproca, porque quando ele está dentro de campo, estou sempre torcendo por ele, ele sabe disso. Como é que fica o entrosamento da equipe com tantas mudanças, apenas três jogadores que atuaram na partida lá na Argentina? Olha, a gente treina juntos todos os dias. Eu estou aqui há três anos, estou indo para o quarto ano. E muitos desses jogadores também que vão jogar amanhã, assim espero, não sei. Ele fez um teste ali, a gente vai saber mais para frente, no vídeo de hoje à noite. Mas acho que a vontade de todos que entrarem de jogar é muito maior do que qualquer falta de entrosamento que possa acontecer na partida. Então espero que todos possam agarrar a oportunidade da melhor maneira possível e fazer um grande jogo. Luan, o Everton vive um momento difícil na vida pessoal dele, nesses últimos dias. Hoje treinou no time titular, vocês conversaram com ele, como que ele está, ele vai para o jogo mesmo? Então, eu só dei um abraço nele ali quando eu vi que ele estava no campo, não tinha visto ele no vestiário. E nessas horas é difícil falar, a gente não tem muita coisa para falar. Acho que foi em 2018 que eu passei pelo mesmo fato com o meu avô, quando a gente jogou contra o Bahia, lá na Bahia. O dele foi mãe, a gente sabe que a proximidade é muito grande. Então, eu falei para ele que não tenho o que te falar, é só te dar um abraço mesmo, dizer que o que você precisar, a gente está aqui, não só eu como todos. E feliz que ele foi convocado para a seleção hoje também. Nada vai amenizar essa dor que ele deve estar sentindo, que ele sentiu nesses últimos dois dias. Mas essas alegrias que a carreira dele tem proporcionado para ele, pode dar um pouco de alento ao coração dele. E vamos tentar amanhã conseguir essa vitória para ele, para que ele possa sair para a casa dele feliz, descansar com a família dele. E espero que amanhã dele tenha ido descansar e estar no lugar melhor que a gente, tenho certeza. O Palmeiras teve um convocado, que foi o goleiro Everton. E o Flamengo, se a gente pensar nas equipes que mais se destacam no calendário do futebol brasileiro, o Flamengo teve três jogadores. Você acha que, questão de critério, o Flamengo realmente, pela fase que está, está naquela coisa de outro patamar e merece ter mais jogadores convocados? Tinha mais gente boa daqui que poderia estar nessa lista? Olha, eu não posso julgar, né? Acho que o treinador da seleção brasileira, o Tite, ele é muito gabaritado para estar onde ele está. Quem sou eu para questionar uma lista de convocação? Mas se você pegar, acho que dos 28, 30 jogadores do nosso elenco, vários já passaram pela seleção brasileira. Então, é questão de trabalho. Vamos trabalhar e aproveitar as oportunidades no clube. Os olhos vão estar sempre voltados para o Palmeiras, que é um gigante do futebol brasileiro. E quem conseguir se destacar, tenho certeza que vai acontecer as suas oportunidades. Valeu? Obrigado, obrigado. Valeu. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.